Olá pessoal aqui é o Goten e eu tô aqui trazendo a lenda de Yu-Gi-Oh! Ben Pocket de Android ou de pop tanto faz a gente tem que fazer os duelos né do jogador anime Yu-Gi-Oh! Isso é muito óbvio né Aquele coração com o número é... são os pontos de vida da gente Vou atacar esses dois monstros e uma carta aqui que regenerar a vida da gente né os pontos de vida Ganhei Ganhei De verdade eu vou jogar só uma carta mágica E agora bora pro próximo duelo né Hora que for a hora eu já volto Voltamos aqui né Agora a gente tem as cartas mágicas e cartas armadilhas e se a gente apertar aqui aparece os power ups disponíveis Esse de 500 ajuda muito Vou atacar essa carta aqui de 700 e essa de 800 E mais essa E vou usar esse power up aqui né pra aumentar Aí a gente coloca aqui aí diminui em 500 pontos a vida o ponto de vida do Yu-Gi né ou de outro adversário depende de quem for né Escutar um barulho e é ruído Na verdade não é ruído de gravação né É um som de fundo E agora bora pro próximo Olá voltamos aqui no nosso terceiro e último duelo né Vamos apertar aqui bem pra atacar Na verdade ele vai tirar alguns pontos por causa de um monstro que eu não coloquei ali Vou colocar a arma E essa mão Eu não lembro porque que serve Faz muito tempo que eu não assisti o Yu-Gi-Oh! né Mas eu ainda gosto bastante E então é isso galera Não se esqueça de deixar o like e se inscreva pra receber o conteúdo E até a próxima Fui!